Oi gente, meu nome é Regina e hoje eu vou mostrar pra vocês como pintar uma água viva com aquarela usando as folhas de 300 gramas do caderno inteligente. Primeiro vamos começar fazendo o rascão. A água viva tem esse formato de meio círculo, que a gente vai fazer ali em cima e depois o formato mais ovalado porque vai ser uma vista meio inferior da água viva. Então a gente faz esse formato e a borda dela é meio escalopada e a gente coloca um pouco no rascão assim. E as perninhas da água viva, elas são bem leves, então eu vou marcar só alguns riscos pra ver a direção que eu vou pintar depois. Apago um pouco os rascunhos pra não ficar muito marcado o grafite. E eu vou molhar primeiro aquela parte do semicírculo ali em cima, molho toda aquela área ali e depois eu vou colocando a tinta azul aos pouquinhos. A água viva, ela pode ser feita de várias cores, tá? Eu escolhi o azul e o cor de rosa em uma parte que eu vou fazer em verde. Vou colocando a tinta ali pelas bordas e vou esperando com cuidado. Não se preocupe em pintar ela de forma muito uniforme porque não vai ficar muito legal. Assim meio disforme fica mais bonita. Pode parecer um pouco estranho nesse momento, mas deixem assim que vai ficar legal. O importante é deixar uma parte mais clara e outra parte mais escura. Eu vou colocar um pouco de cor de rosa ali porque ela tem uma variação de cores muito grande. Eu acho legal colocar um misto. Começo ali fazendo a parte das pernas, né, digamos assim, com uma cor mais aguada, um pouquinho pra dar mais leveza pra água viva. Depois eu vou espalhando ali e... porque ela tá em movimento, né? Quando ela nada, ela meio que se impulsiona por essas perninhas que ela tem. Vou misturar um pouco de verde pra ficar mais interessante não usar uma cor só. E um pouco de amarelo ali nas bordas também pra dar um pouco de luminosidade à nossa água viva, tá? Você vai espalhando as cores ali bem diluídas, bem de leve. O importante é você deixar secar um pouquinho em umas partes e passar de novo pra não misturar toda a aquarela de uma vez só. Vou colocar um pouco mais de azul ali porque eu quero que fique mais marcado. E aproveitando que ainda tá molhado, ela vai misturar um pouquinho, mas vai ficar meio desigual ao mesmo tempo. Então dá um ar bem legal pra aquarela. E ali eu vou também fazer a parte de trás, né, ali do semicírculo. E vou espalhando uma cor mais aguada um pouquinho pra ela ficar mais clara. Porque ela tá em segundo plano. Agora eu vou colocar um pouco mais de tinta ali naquela parte calotada nas bordas. Pra dar um destaque maior. E parecer que ela é transparente. Coloco ali atrás também. E depois eu vou dar um pouquinho mais de destaque àquela cor verde ali. E ir acentuando mais as cores em alguns lugares. Porque ficou um pouco claro. A aquarela a gente vai pintando em camadas. Aí você vai colocando várias camadas e vai vendo onde precisa dar mais destaque ou não. Deixo secar e depois que ela estiver seca, vou fazer esses filamentos com o pincel bem fininho e de forma bem leve. Tô usando uma cor azul, mais concentrada um pouquinho, pra dar um pouquinho de destaque. Mas o importante é você fazer esses filamentos com várias tonalidades. Uma parte com a aquarela mais aguada e outra nem tanto. Porque daí você vai ter vários tons daquele azul e vai dar uma leveza pra sua água viva. Depois eu dou alguns retoques ali, que eu acho que faltou um pouquinho de movimento. E continuo fazendo os filamentos pra dar um pouco mais de leveza e movimento pra água viva. Depois eu coloco também alguns respingos, porque eu acho que fica legal. Eu uso sempre o azul e coloquei um pouco de cor de rosa também. E ali eu dou uma ajeitadinha, porque eu acho que ficou faltando um pouquinho. Você sempre pode retocar a aquarela colocando várias camadas. E no final eu fiz alguns filamentos na cor branca. E coloquei um branquinho, eu usei guache, pra dar um destaque, um brilho maior pra nossa água viva. No vídeo não parece tanto, mas esses pequenos detalhes fazem uma grande diferença. E assim que tá pronta a nossa água viva, espero que vocês tenham gostado desse tutorial. E até a próxima! Tchau, tchau!